da BRAB City, Mato Grosso do Sul, UCDB, Universidade de Mato Grosso do Sul e o doutor Fabián Rueda, do Conselho Federal de Psicologia. O debate da nossa próxima mesa será sobre a variação psicológica para CNH, procedimentos e normatizações. Então, eu apresento o professor Renan Cunha Soares Júnior, psicóloga especialista em Psicologia do Trânsito pelo Conselho Federal de Psicologia e Psicologia da Comunicação e do Marketing pela Uniara SP, mestre e doutorando em Psicologia pela UCDB Mato Grosso do Sul, foi psicólogo assessor técnico da Diretoria de Habilitação e Educação do Trânsito do DETRAN Mato Grosso do Sul, entre 2011 e 2014. Atualmente é professor de Psicologia do Trânsito, supervisor do estágio em saúde, conselheiro do Conselho Estadual de Trânsito no ano de 2010 e atualmente em Mato Grosso do Sul, CETRAN Mato Grosso do Sul, foi membro da Câmara Temática da Saúde do Meio Ambiente, do CONTRAN, representando o Conselho Federal de Psicologia no bienio 2017-2018 e 2019-2020. Apresento também o Fabiano Rueda, psicólogo, mestre e doutor em Psicologia, coordenador do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade de São Francisco, Conselheiro do 12º Plenário do Conselho Federal de Psicologia. Então eu passo a palavra ao nosso professor, doutor Renan, que vai começar a abordar sobre o tema. Você quer? Tá bom, chefe, sem problema. Vamos. Eu acho que o Fabiano poderia iniciar a fala, Fabiano. É? Tudo bem. Então vamos... Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar com vocês aqui, né, nesse dia de congresso. Temos feito discussões muito importantes, relevantes e fico muito feliz que nós tenhamos tantas pessoas, né, sabemos que ainda temos muitas mais para poder estar participando, mas é interessante que a gente saiba que nesse momento tão agudo e tão importante que nós vivemos, que a categoria se mobiliza e vem para a discussão para que nós possamos discutir os rumos e as questões importantes da nossa atuação. Eu vou... Eu acho que eu vou ficar de pele, Patrícia, eu não consigo falar sentado. Eu sou muito, muito grande, eu fico desajeitado quando eu fico sentado, assim, eu prefiro ficar de pé. Bom, gente, eu preparei uma fala para falar... Preparei uma fala para falar, é bom, né, professor Andréia, tá, né? Eu me preparei para falar para vocês um pouquinho sobre o processo, como ele tem acontecido nos últimos dois anos, né, que eu tenho participado representando lá o Conselho Federal na Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente e também em alguns eventos em alguns estados do país e nos debates que a gente tem feito com os colegas e com as colegas da situação em que nós nos encontramos, né, e, ou seja, como conseguimos já realizar alguns debates importantes e alguns avanços na legislação, né, então, vejam, durante o ano de 2018, nós tivemos uma discussão ampla na Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente, né, a nossa coordenadora, Patrícia Arruda, está aqui com a gente também, né, o Vitor, enfim, os colegas do Paraná, a Karine, né, vários colegas que fazem parte da Câmara, né, a Patrícia, o pessoal da AbrapCity, e essa discussão, ela foi bem ampla, ou seja, foi a primeira vez que nós conseguimos fazer uma discussão para e passo, resolução do CONTRAN, resolução do Conselho Federal de Psicologia. Para quê? Para que nós tivéssemos uma possibilidade de que as resoluções conversassem, né, e tivessem uma centralidade naquilo que é discutido sobre o processo da avaliação psicológica para condutores no Brasil. Então, né, o Fabián, eu acredito que vai se deter mais, porque ele gosta bastante, desde o processo da 51, né, depois da 80, que teve uma boa parte que veio sendo, né, carregado ano após ano nas atualizações das resoluções que vieram, né, a Andréia também foi representante do Federal lá, participou desse processo ativamente, enfim, a gente tem, né, aquela base da psicogênese do comportamento do Rosestraten que vinha balizando aquilo que a legislação trazia. Então, a gente teve essa oportunidade, ou seja, quem trabalhou, né, iniciou os trabalhos dessa resolução 01-2019 conosco, foram aqueles que estavam também trabalhando na substituta da 425. Então, os colegas, né, do DETRAN do Rio Grande do Sul, né, o Paulo, pessoal do Paraná, da Transerp, lá de Ribeirão Preto, a Raquel, né, então, a Abrapsit trabalhou ativamente com a Patrícia e com a Juliana para que a gente pudesse construir isso, ou seja, então a gente conseguiu fazer, né, um momento efetivamente bastante importante. A situação atual, né, que nós temos é de uma modificação, né, ou seja, pontos que a gente discutiu e que efetivamente eram apontados pela categoria, né, a questão da formação dos profissionais, da especialização, né, que voltou a ser discutida novamente nessa resolução e que teve uma grande discussão acerca da questão se temos os especialistas necessários ou não, quanto tempo isso ficaria, a gente sabe, né, que isso subindo efetivamente ao CONTRAN pode ter algumas mudanças substanciais nessas questões de prazo, porque aí entra-se numa discussão política e não numa discussão técnica que é aquilo que nos cabe efetivamente ocupar. Necessidade de regulamentação, de reavaliação por inaptidão temporária. Esta é uma reclamação de muitos colegas de vários estados, inclusive porque tem gestores que o indivíduo faz uma avaliação, é considerado inapto, ele fala assim, não, no outro dia ele vem de novo, você vai avaliá-lo. Nós queremos que seja avaliado porque nós não concordamos com o prazo de 15 dias, de 30 dias ou aquilo que efetivamente seja feito pelo psicólogo, pela psicóloga que o avaliou. Então, isso também foi uma discussão que nós estamos mantendo ativamente para que a gente consiga chegar a proposições. O funcionamento das juntas, tanto as dos DETRANS quanto as dos CETRANS, inclusive que a gente tem na legislação atual, uma discrepância, porque quando você vai para a junta do CETRANS, você pode efetivamente ter menos especialistas trabalhando com essa pessoa do que você teve dentro do órgão, porque a junta do DETRANS, você teria três pessoas que são credenciadas, especialistas, que trabalham na área e a junta do CETRANS pedia que isso fosse a menor. Então, é um dos pontos que a gente também trabalhou ativamente nessa proposta para substituir a 425. E essa questão, que a gente já falou da consonância com as resoluções do CFP, com a participação dos psicólogos e psicólogas da Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente, agora extinta Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente, porque ela vem substituída. Por quê? Porque a Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente foi dissolvida, ou seja, muito embora tenha sido feito o processo de escolha dos membros que findou em dezembro do ano passado, inclusive saindo com publicação no Diário Oficial no dia 28 de dezembro, se eu estiver enganado, Patrícia me corrige. Foi criada agora uma Câmara de Educação e Saúde para o Trânsito, a CETES, ou seja, algumas câmaras foram suprimidas e outras foram agregadas, ou seja, numa outra configuração que já esteve também com o processo de seleção aberto, que nós estamos esperando o resultado para ver como é que vai ficar essa tramitação. Por quê? Porque esse projeto substitutivo da Resolução 425 que nós trabalhamos no ano passado lá na Câmara Temática, ele foi finalizado para que fosse oferecido ao CONTRAN, mas com essas mudanças todas que nós tivemos, então efetivamente a gente aguarda a mudança e o funcionamento dessas novas câmaras para que a gente possa discutir essa tramitação e ver como isso vai ser conduzido agora, até porque houve modificação na composição do CONTRAN, por meio da MP que já caiu, teve afindada agora essa semana a sua validade, enfim, estamos num cenário ainda bastante movimentado legislativamente, politicamente falando, para que a gente entenda um pouco qual é o rumo que as coisas vão tomar. A discussão do PLS 098-2015, que é uma das frentes que tem sido trabalhada, ou seja, que visa discutir a renovação nas categorias e a avaliação psicológica também nessa renovação, esse projeto que é do Davi Ocolumbre, então tem sido feito também um trabalho de acompanhar isso, além do 3267, que a gente já falou bastante aqui durante outros momentos, que nos preocupa enormemente e que traz alguns pontos bastante polêmicos quanto à questão do prazo, quanto à questão da especificidade dos nossos fazeres e que isso não pode ser feito por qualquer profissional, enfim, algumas discussões históricas que a gente já vinha trazendo e que agora estamos pautando os nossos parlamentares para que possa ser feita a discussão mais ampla possível para que a gente tenha condição de apresentar efetivamente os dados e de fazer uma discussão que seja de nível e não meramente uma discussão política pela vontade de um com o outro. Isso. Bom, caminhos necessários. Então, a gente estava falando das juntas. Um outro problema que a gente está ainda em discussão é como são feitas as juntas dentro dos departamentos estaduais de trânsito e também dentro do CETRANS, já que nos diferentes estados a gente tem diferentes maneiras de proceder, então isso é um pedido geral da categoria em vários eventos de distintos estados de que nós necessitamos de um balizamento ou de uma legislação que nos dê mais segurança nesse ponto para diminuir essa discrepância de fazeres. A questão também dos ináculos temporários, como eu já falei, que tem aí uma dificuldade em relação a alguns estados por conta da questão dos gestores. O empoderamento da categoria, ou seja, mais do que nunca nesses últimos dois anos, principalmente. Nos últimos três, efetivamente, se a gente já começar a observar desde a criação da BrabCity até então, com a multiplicação pelos estados e também esse último bienio da Câmara Temática e a transição do final do governo Temer para o começo do governo Bolsonaro, que foi bastante complexa, principalmente no que diz respeito à questão do trânsito, com mudanças sucessivas de presidências no DENATRAN, de algumas visões técnicas bastante diferenciadas entre os gestores, então que efetivamente nós precisamos discutir e termos posicionamentos enquanto categoria para poder caminhar com esses pedidos que são de interesses de todos nós. Outro ponto importante, as parcerias institucionais, ou seja, quando a gente fala dos parceiros importantes que têm sido feitos para que a gente possa fazer uma discussão mais abrangente, nós estamos então dizendo que nós precisamos deixar de falar somente conosco mesmo, começar a conversar com outras categorias, começar a discutir o trânsito de uma maneira mais ampla, quais são os impactos, quais são as possibilidades de atuação e de resolução dos problemas, porque isso também nos fortalece. Compilação de material para convencimento dos parlamentares em que sentido? Nas visitas que nós temos feito e conversas com muitos deles, eu tenho certeza que Patrícia e Juliana também devem ter escutado bastante isso, eles dizendo, olha, nós queremos o que vocês pensam, quais são as pesquisas, porque muitos deles se colocam também interminantemente contra algumas dessas mudanças que têm sido apresentadas por uma questão de opinião e não com base em uma postura científica. Então, muitos deles têm nos pedido isso, que é uma outra necessidade que nós teremos agora, de discutir avaliação com eles, mas apresentando dados, apresentando pesquisas, enfim, apresentando toda uma justificativa para que eles possam efetivamente, dentro dessa discussão do PL, fazer isso no mais alto nível possível e não somente com uma questão política. E a importância da organização da psicologia dentro dos DETRANS. Então, a gente sabe que também tem uma dificuldade muito grande, porque alguns estados não têm uma coordenação específica, não têm um psicólogo dentro do órgão para trabalhar com os colegas, ou seja, às vezes a comunicação é muito ruim. Então, essa é uma das questões que também a gente precisa efetivamente trabalhar para conseguir sensibilizar os gestores também nessas parcerias com a MD, com os DETRANS, enfim, para que a gente efetivamente consiga uma organização melhor dentro dos departamentos estaduais de trânsito, para que a gente melhore comunicação, trâmite e, efetivamente, uma melhora de procedimento também dos órgãos em relação aos psicólogos e psicólogas. E aí, quando a gente olha historicamente, e a gente tem falado muito de algumas coisas nesses dias aqui, vários participantes têm retomado algumas coisas, e aí, nesse momento que a gente vive, olhamos muito para algo que aconteceu lá atrás, que foi o Fórum de Psicologia do Trânsito em 1999. O Fabiano falou ontem aqui da questão do veto, o Fabio falou também, e aí eu também sou bastante otimista. O Fabiano, como você falou, bastante otimista, eu também sou. Então, eu acho que esse momento é um momento crítico, é um momento de discussão, mas é um momento que nós podemos avançar algumas pautas, como se fez lá atrás. Ou seja, a gente ainda está observando algumas coisas que foram colocadas pelo Fórum, coisas que foram colocadas pelo Rosestrat, tem coisas que foram colocadas em outros momentos de discussão pela profissão, e que visam ampliar o nosso fazer, e que visam também nos dar uma outra possibilidade de atuação. Então, vejam, o Fórum foi em 1999, e esse caderno publicado pelo Conselho Federal de Psicologia em 2000, compilou aquilo que foi colocado pelos colegas, e aqui, inclusive, dando o escopo da questão do planejamento urbano, do meio ambiente, da saúde, da educação, várias coisas que a gente já discutiu aqui, e outras possibilidades de atuação que nós temos também. Ou seja, naquele momento, falando, então, em circulação humana e subjetividade, hoje a gente já está falando em mobilidade humana, e não mais em circulação, pela questão teórica que isso significa. Então, o que já efetivamente se fez, o que se está fazendo? Referência para atuação na área. A referência do CREPOP já foi lançada o ano passado no Congresso Brasileiro de Psicologia, o CBP, Psicologia, Ciência e Profissão, depois de um trabalho de muito tempo, de muitos anos, ou seja, que começou lá em 2009 com a pesquisa do CREPOP, e efetivamente passou por várias mãos na constituição dessa referência, que veio, sei que muitos de vocês receberam ontem, a gente ainda tem mais algumas aqui para distribuir ao final para aqueles e aquelas que não receberam ainda, e que trabalha essa questão da psicologia do trânsito de uma maneira bem ampla. Parceria com os DETRANS para os cursos, os profissionais credenciados, então, que efetivamente também tem sido trabalhado nos estados. Trabalho para o cumprimento da tabela da FENAPS e CFP, ou seja, como vem lá na 425, da recomendação que os DETRANS se pautem nas tabelas, no nosso caso lá da FENAPS e do CFP, então, a gente também tem feito gestão em relação a isso com a ND, e na proposta da substitutiva da 425, também fomos bastante enfáticos em relação a isso. Assim como a ampliação das áreas de atuação, as parcerias, que a gente já falou, ou seja, essa substituição da 425, que a gente vai dar esse prosseguimento, ou seja, se mantendo esse funcionamento da Câmara, nós vamos efetivamente militar novamente para que avance a legislação em consonância com a que nós temos hoje do Conselho Federal, e a resolução 01-2019, ou seja, que veio a substituição da 7-2009, que o Fabiano vai falar com mais propriedade do que eu, que é o grande articulador dessa questão. Então, a referência, a referência do CREPOP, ela traz três eixos na dimensão ético-política, marcos regulatórios e históricos e dimensão técnica, ou seja, bastante daquilo que foi visto aqui nessas mesas, nas discussões, da atuação dos psicólogos, não só na avaliação, mas na educação, na docência, na pesquisa, está compilado nesse material, que está disponível no site do Conselho Federal, lá na aba do CREPOP, e também impresso, para que as pessoas se apropriem disso, ou seja, os psicólogos, alunos, alunas, para que efetivamente a gente comece a olhar para a nossa área historicamente, e que a gente tenha também possibilidades de vislumbre daquilo que nós podemos e ainda efetivamente iremos construir, eu como bom otimista, imagino que vai ter bastante trabalho, mas como diz o meu patrono lá da universidade, vai ser difícil, mas vai valer a pena. Então, os caminhos que nós temos, diálogo com a academia e propostas baseadas em evidências científicas, não só para as novas áreas, como para essas questões legislativas, as propostas de trabalho nas políticas públicas de maneira ampla, na educação, na saúde, na segurança, trabalho conjunto entre sociedades de pesquisa, de classe, universidades e profissionais, para que a gente possa atender essa nova realidade que se coloca para nós. E para finalizar a fala, acho que já deve estar estourando o tempo, não é Patrícia? Eu gostaria de dedicar essa fala e de lembrar de uma grande psicóloga do trânsito que é responsável pela minha estado aqui hoje de muitos e muitas alunas que passaram por ela quando a psicologia do trânsito ainda nem existia efetivamente nas grades da graduação, somente como forma de especialização posteriormente de trabalho na área, quando ela dizia que a psicologia brasileira precisava sair da Torre de Cristal e ir ao encontro dos braços do povo. Isso lá em 2001, quer dizer, naquele calor que a gente estava, aquela questão do veto, do fórum, esse crescimento. Então, efetivamente, esse ir aos braços do povo é quando a gente olha para a nossa avaliação, que é algo que historicamente sempre se constituiu na nossa atuação em relação ao trânsito, mas também que a gente abrace política pública e outras possibilidades de atuação, ou seja, para efetivamente estar a serviço da população, como já foi dito aqui algumas vezes, já que uma boa parte da população conhece a psicologia somente através da avaliação, ou seja, então existem muitos outros espaços com os quais nós podemos contribuir. Agradeço a atenção de vocês, muito obrigado. Muito obrigada, Renan, pela tua bela explanação. Agora eu posso a palavra ao nosso Dr. Fabiano Rueda. Boa tarde a todas e todos. Novamente, é muito bom fazer parte dessa mesa com Patrícia e Renan, falando um pouco das normativas e regulamentações da psicologia do trânsito. E ontem, a minha fala de ontem, eu iniciei falando que quando a gente fala do desenvolvimento da psicologia do trânsito no Brasil, da avaliação psicológica no contexto do trânsito no Brasil, não há como a gente dissociar esse desenvolvimento das regulamentações, das resoluções, de todas as normativas que fazem parte desse contexto. Porque ela nasceu com base em normativas e foi se desenvolvendo com base nessas normativas. Então, alguns aspectos que eu destaquei ontem, eu vou precisar retomar hoje, rapidamente, para fazer desse contexto histórico para chegar no momento atual e falar um pouco do que o Renan trouxe da resolução 1 de 2019, da 425 e de algumas outras ações que, de fato, estão sendo realizadas no que diz respeito a regulamentações, normatizações, que vão acabar tendo um impacto na nossa área. Mas, voltando às primeiras regulamentações que nós comentávamos ontem, a primeira grande portaria que nós temos dentro da, especificamente, avaliação psicológica para o contexto do CNH data de 1951, do Detran do Rio de Janeiro, que contratou profissionais, na época não tínhamos psicólogos nem quanto profissão regulamentada para aplicar testes psicológicos, basicamente. Dando prosseguimento, isso influenciou que o Conselho Nacional de Trânsito em 1953 publicasse uma das primeiras resoluções que instituiu o psicotécnico, chamado à época, para quem exercia a profissão de motorista. Em 1962, outra resolução do CONTRAN publicou, determinou que a avaliação psicológica fosse realizada na primeira habilitação também. Então, como a gente comentou ontem, nós temos o processo de avaliação para a CNH hoje, em 2019, sendo o mesmo desde 1962. Nós temos esse processo há 60, 70 anos sendo realizado da mesma forma. Quem vai obter a sua CNH, quem vai pleitear a sua CNH e quem vai renovar a sua carteira de habilitação sendo motorista profissional. E em 68, uma outra importante regulamentação foi a instituição dos gabinetes psicotécnicos dentro de todos os DETRANS. então, entre 68 e 71, os gabinetes psicotécnicos acabaram sendo inseridos nos DETRANS ao longo do Brasil, dos estados do Brasil. Aí tivemos duas, três décadas em que isso se manteve. Importante destacar, sem um padrão muito predefinido, estabelecido, de que tipo de avaliação a gente precisava realizar. A gente comentou ontem que o ISOP, o Instituto de Seleção e Orientação Profissional, teve um papel muito importante no processo de avaliação, na avaliação de personalidade, atenção, ofuscamento, visão noturna. Tivemos, talvez, quando eu digo a primeira, que teve o maior impacto, foi a 80 de 98, teve um papel fundamental, por quê? Primeiro, ela veio depois da aprovação do Código de Trânsito Brasileiro, que teve o veto da avaliação psicológica do FHC, veto derrubado, mas que precisou se criar uma normativa para, de fato, oficializar como o trabalho da psicóloga deveria ser. Importante destacar que, desde 98, o CFP esteve presente nessa discussão das resoluções propostas pelo Conselho Nacional de Trânsito por meio de representantes na Câmara Temática de Meio Ambiente. Qual que é o grande problema dessa representação, e que eu acho que na 425 e na 1 de 2019 a gente deu uma mudança muito grande nessa construção, é que nas Cámaras Temáticas nós temos um representante do CFP dentro de uma série de outros representantes, médicos, engenheiros, detrás, a participação civil, então, o CFP ele é apenas um voto dentro da Câmara Temática que há muitos interesses que são discutidos, e lembrando que as Cámaras Temáticas são consultivas, elas não têm poder de decisão. Então, o fato de ser consultivo significa que você tecnicamente, um pouco o que o Renan estava falando, você tecnicamente se posiciona, mas quando isso sobe para o Conselho Nacional de Trânsito avaliar, há questões políticas que fogem do nosso controle, e isso acabou sendo observado muito na publicação da 80 de 98 e depois da 2007 e da 425. Então, assim, não foi a resolução que talvez o Conselho Federal de Psicologia queria que fosse publicada, mas foi um grande marco. Mas qual foi o problema disso também? Histórico que nós temos. A primeira resolução que regulamentou o nosso trabalho enquanto psicólogas na psicologia do trânsito não foi do CFP, foi do Conselho Nacional de Trânsito. O que o CFP teve que fazer? Trabalhar em cima de uma resolução que foi a 12 de 2000, a nossa primeira grande resolução de psicologia do trânsito, de avaliação psicológica, mas que era uma resolução que precisava atender o que o CONTRAN determinava. Então, a gente acredita que isso foi um trabalho inverso. O Conselho Nacional de Trânsito determinou e o CFP teve que se adaptar nas resoluções que regulamentam a prática profissional de todas vocês, de todos nós. Isso aconteceu também na resolução 267 do Conselho Nacional de Trânsito, foi amplamente discutida no CONTRAN, aí quando o Renan trazia a Solange, acho que uma das grandes, aliás, acho não, quem me levou para o Conselho Nacional de Trânsito foi a Andréa Nascimento e foi a Solange e Félix no ano de 2007, quando estava sendo discutida a resolução 267. E aconteceu a mesma coisa, o CFP estava representado lá e ele era ouvido, ele foi muito ouvido na construção da 267, tanto é que o título especialista foi inserido lá como uma forma de valorizar a nossa prática profissional, o que foi visto muitas vezes com maus olhos, esse título especialista, poxa, estão me pedindo que me especialice, na verdade, é uma valorização do trabalho, no sentido de, bom, a avaliação psicológica para a CNH só vai poder ser feita por especialista, uma pessoa que detém um conhecimento específico, isso foi fruto da resolução 267, mas ela não foi também a resolução que talvez o CFP ia querer e que fosse publicada, por quê? Porque aí, novamente, mais uma vez, o CFP teve que chamar especialistas para fazer uma resolução que atendesse o que o CONTRAN determinava e foi aí que foi publicada a resolução 7 de 2009 que estava vigente até esse ano e se vocês forem comparar a resolução 267 e até a 425 que depois substituiu que é a que está vigente hoje e a 7 de 2009 do CFP, embora a 7 de 2009 tenha sido construída para atender a resolução do CONTRAN em muitos aspectos elas não dialogam e aí a gente colocava a psicóloga num problema bom, mas eu tenho a do Conselho Nacional de Tránsito, eu tenho a do CFP que estão falando em alguns pontos questões diferentes, como eu devo proceder? E a gente tentou atender ao máximo a resolução do CONTRAN mas em alguns pontos não dava mesmo. Mas foi um avanço muito importante a questão da resolução 267 e depois 425 tudo isso para contar que historicamente a gente foi movido por resoluções por normativas nas quais o CFP participou ativamente dessa construção mas sempre como alguém que foi ouvido mas até certo ponto o que é totalmente óbvio no movimento político que existe no ambiente de tránsito o grande avanço dos últimos três anos vou me remeter a 2017 foi a abertura e aí eu acho que precisa ser falado tem a Patrícia Ruda aqui que coordenava a Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente até ela ser extinta foi a grande abertura que a Câmara Temática deu para a gente regulamentar a prática profissional enquanto Conselho Federal de Psicologia o que eu quero dizer com isso a gente tinha uma resolução a CET 2009 que ela falava do espaço físico das salas de atendimento que ela falava de aspectos relacionados ao credenciamento o que nós entendemos e foi o que a Patrícia acolheu prontamente e aí tem que destacar também a participação da Abrapsite o Renan estava como representante do CFP na Câmara Temática mas Abrapsite rapidamente também entrou nesse diálogo e nessa discussão que o CFP ele queria falar única e exclusivamente da questão psicológica nós não queremos falar de como vai ser o credenciamento porque isso não é de respeito nós não queremos falar de qual espaço físico que o Conselho Nacional de Trânsito vai determinar para o atendimento nós sabemos que há condições éticas e técnicas que devem ser seguidas no processo de avaliação isso todas nós todos nós sabemos agora as medidas é o Conselho Nacional de Trânsito que vai determinar nós queremos falar apenas do que nos cabe embora pareça algo muito óbvio nunca foi olhado dessa forma pelo CONTRAN e isso aconteceu em 2017 e um ponto importante que deve ser destacado também que quando o CONTRAN nos deu essa abertura o CFP não foi montar um grupo de trabalho como acontece sempre com os conselhos regionais de psicologia para fazer uma resolução para a categoria esse é o procedimento em todas as resoluções um procedimento correto democrático mas o CFP entendeu que se o CONTRAN está dando essa abertura nós precisamos elaborar essa resolução com membros do CONTRAN também e quem participou da elaboração da 1 de 2019 do CFP foram representantes que estavam na Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente foram detrás foi a BrabCity foi o CFP foram pesquisadores a Raquel da Transerp foram uma série de profissionais muitos deles que estavam na Câmara Temática há vários anos e que conheciam a realidade de quem está na ponta uma crítica que muitas vezes se recebe dentro do sistema conselhos é que as resoluções não atendem a quem está na ponta todas as células são construídas com base na escuta da categoria mas eu quero destacar a 1 de 2019 porque ela foi especificamente construída com pessoas que conhecem a prática profissional da ponta quando a gente falava ontem com a Juliana e com a Mona Lisa na mesa de ontem quando a gente fala de atestado e não fala de laudo é porque alguém que está na ponta que conhece a pessoa da ponta sabe que essa é uma necessidade da categoria quando a gente diz que é uma perícia psicológica e não uma avaliação psicológica é alguém que conhece quem está na ponta a gente não faz diagnóstico a gente tem uma demanda legal específica para uma atividade fim que a gente tem que dizer pode ou não pode hábito ou não hábito sim ou não a gente não faz um diagnóstico isso só conhece quem está na ponta a gente historicamente recebe a crítica que vocês não fazem avaliação psicológica mas fazem uma perícia é diferente é um tipo de avaliação mas não uma avaliação diagnóstica isso só foi possível graças a essa a essa construção quando a gente diz olha a devolutiva ela é extremamente importante e o candidato tem que saber que essa devolutiva é o direito dele mas se ele não quiser essa devolutiva quem está na ponta não pode ser obrigado a dar essa devolutiva senão o processo não vai adiante que é o que acontecia em muitos casos específicos quando a gente coloca lá precisa ser avaliado atenção XYC memória X inteligência traz X traços de personalidade a gente apenas objetivou uma dificuldade de quem estava na prática mesmo a resolução 7 de 2009 e a nota técnica 1 de 2011 tinha tudo isso lá tudo os mesmos construtos estão lá só que estavam confusos isso é um fato assim como a resolução 425 tem alguns problemas quem pega o anexo 13 da resolução 425 e vai olhar o que precisa ser avaliado é muito difícil de avaliar todas aquelas características então a 1 de 2019 veio objetivar o que de fato já está na resolução e o que de fato historicamente se avalia e se sabe que são determinantes para a segurança no contexto do tráfico do ponto de vista da psicologia então em que ponto estamos hoje com essa reformulação da 1 de 2019 como o Renan falou a 1 de 2019 foi retirada e foi inserida totalmente na proposta de alteração da 425 isso estava pronto a gente já estava assim totalmente esperançoso de que isso pudesse ser aprovado inclusive no ano passado nós não conseguimos pela realidade que a gente está vivendo agora as câmaras temáticas foram reformuladas e o processo de inscrição foi aberto novamente nós nos inscrevemos enquanto CFP os representantes indicados pelo Conselho Federal de Psicologia são o Renan Cunha e a Juliana Guimarães que vão nos representar caso a gente seja escolhidos para integrar essas câmaras temáticas qual o grande problema que a gente estava conversando nesse congresso com a Patrícia e com o pessoal que é uma situação um pouco absurda essas câmaras temáticas os integrantes vão ser escolhidos por sorteio e isso é mais um absurdo do que vem acontecendo na realidade especificamente no trânsito brasileiro um assunto tão sério de saúde pública enfim que envolve uma série de variáveis de prevenção de acidentes etc e tal ser decidido por sorteio isso é mais uma vergonha que a gente está vendo acontecer especificamente no trânsito brasileiro não vou entrar em outras esferas mas a gente acredita que ainda estaremos lá muito bem representados e vamos brigar por isso para que a 425 seja modificada e atenda a 1 de 2019 quais as outras normativas importantes que nós temos hoje a resolução 9 de 2018 que a gente conversava ontem a primeira resolução que regulamenta de fato o procedimento de avaliação psicológica e não fala apenas de testes e uma resolução importante que nós temos hoje também é a 6 de 2019 que fala da elaboração de documentos escritos e da sustentação para 1 de 2019 no que diz respeito ao atestado psicológico então vejam nós estamos em um momento de regulamentação e normativas que foram totalmente modificadas foram modificadas olhando a realidade da categoria e sobre soluções que tinham 15 anos que não eram 10, 15 anos que não eram revistas então nós estamos em um momento muito promissor eu acredito estamos trabalhando muito para isso e a gente acredita que vai ter sucesso apenas para finalizar duas questões que precisam na quinta-feira foi perguntado eu acho que isso é uma regulamentação uma normativa importante para trazer para vocês foi perguntado na quinta-feira sobre o título de especialista em avaliação psicológica alguém perguntou aqui na quinta-feira fui procurar informação no CFP a resolução que fala da especialidade em avaliação psicológica vai ser publicada segunda ou terça-feira e ela entrará sim no rol de especialidades que o CFP vai fazer a prova nos próximos três ou quatro meses isso é algo muito importante para a nossa para a nossa profissão e para vocês que trabalham com avaliação psicológica e a outra grande mudança que a gente está pleiteando sobre também regulamentações resoluções e aí temos a parceria da Brabsite mais especificamente com a Juliana e com a Patrícia é que a especialidade de psicologia do tránsito a gente possa alterar a nomenclatura para a psicologia do tráfego inserir a questão da questão marítima da questão aérea e ampliar os horizontes e não ficar focando na questão apenas terrestre e aquele foco exclusivo na avaliação psicológica a gente conseguir isso vai ser um grande avanço e com certeza tudo isso vai ter um impacto nas decisões que vão ser tomadas nos próximos meses relacionadas ao tránsito brasileiro Obrigado Então muito obrigada Fabiã muito feliz com essa notícia essa parceria com a Brabsite e o Conselho Federal de Psicologia cada vez mais reforçando o crescimento da psicologia de tráfego em todos os sentidos nós temos alguns minutinhos para algumas perguntas acho que duas perguntas nós conseguimos nesses cinco minutinhos realizar alguma pergunta alguém gostaria de fazer ao Renan e ao Fabiã que bom tudo bem bem esclarecido então aproveitando assim eu acho que essa é uma das nossas últimas mesas esse debate tanto o que o Renan e o que o Fabiã trouxeram aqui mostra a evolução dessa construção que nós viemos caminhando ao longo dos últimos anos em relação ao PL 32-67-2019 ao PL 98-2015 as resoluções a questão das câmaras temáticas e a gente então finaliza essa mesa dizendo aqui que nós saímos daqui com certeza com mais desafios com novos desafios e com mais força eu acho que esses dias de congresso foram muito bons para a gente repensar refletir juntos aqui eu acho que esses são momentos assim que nós da categoria poder estar olhando uns nos olhos dos outros vendo os órgãos as entidades junto com a gente isso acredito que nos dá mais força e vontade de seguir e vamos dizer assim se motivar de novo muitas vezes se fala que eu tenho desanimado estou desmotivado mas a gente respira fundo e olha que tem Abrapsite que tem Conselho Federal de Psicologia que tem Abramete Detrans Focotrans enfim vários órgãos AND nós estamos juntos eu acho que que isso nos motiva também então que a gente saia possa sair daqui assim com esperança eu acho que essa nossa esperança ela foi recolocada aqui assim porque eu vejo que que no início do congresso muitos assim muito desmotivados então que a gente possa estar reanimando assim né vamos ser esperançosos porque todo esse processo ele sirva para nós sairmos mais forte né nós estamos revendo nossa prática em todos os sentidos como a Fabiá falou essa avaliação ela vem sendo feita da mesma forma há quantos anos né então a gente vai ter que repensar em muitas questões aí mas com certeza vamos chegar lá eu agradeço tá então a todos tem duas duas questões aqui vocês tem que lembrar de entregar os radinhos né ali na frente e agora o nosso próximo momento será de reunião tá para os associados da da Abrabsite que daí será nessa sala aqui que nós vamos permanecer muito obrigada a todos né temos mais algumas mesas no próximo salão ali ao lado que são todos convidados a participarem também uma outra coisa o pessoal de Minas Gerais tá a Abrabsite de Minas Gerais convida todos para tirarem uma foto que eu sei que Minas Gerais está em peso aqui né tem bastante psicólogos então para que possa sair uma foto eu agradeço com certeza a todos associados da Abrabsite de todas as federadas tá mas Minas Gerais convida para poderem tirar uma foto lá no se encontrarem aonde na escada na escada tá bom muito obrigada a todos aplausos Obrigado.